O meu tema é envolvimento dos pais e encarregados de educação no processo educacional dos alunos da escola. Em que enfoque enquadraria? Quantitativo ou qualitativo? Muito bem. Aqui é o seguinte, essa pergunta faltou alguns elementos para a gente ter uma clareza melhor, se seria quantitativo, qualitativo ou os dois. O que vai diferenciar um do outro, você já viu neste vídeo, o que é uma pesquisa qualitativa e o que é uma pesquisa quantitativa. Esse vídeo aqui é bem completo nesse sentido de explicar o que é um, o que é outro. Também sugere referências bibliográficas, tem material extra, enfim. Agora, o que vai diferenciar um do outro vai ser o seu objetivo. Então, por exemplo, se o seu objetivo é coletar dados numéricos quantitativos para identificar algum tipo de padrão, alguma relação ou alguma tendência dentro de uma escala, ele vai ser quantitativo, porque nós estamos falando de quantidade. Ah, eu vou entrevistar 10 alunos. Isso não é quantidade, isso não é representativo. O que vai depender aqui é você coletar dados numéricos, mas dentro de uma consistência, de uma representatividade. Ah, eu tenho, sei lá, eu tenho 1.500 alunos e aí eu vou trabalhar com 150. Opa, eu tenho uma representatividade. E aí, em cima dessa representatividade, é muito importante, nós estamos falando de amostragem. Nós estamos falando aqui de amostragem. E a amostragem, ela tem algumas questões que envolvem análise estatística. Por isso que tem um vídeo no meu canal, que é uma aula, que se chama Amostragem na Pesquisa Social. Depois você procura aí no YouTube, Amostragem na Pesquisa Social, que você vai ver uma aula, né? Inclusive, quem me ajudou a montar essa aula foi o professor Carlos Biff, um grande consultor na área de matemática. Ele que me ajudou a montar, né, esse trabalho, esse vídeo. E ele ficou bem completo, mas assim, vamos lá, voltando. Então, vamos supor, você vai fazer questionários estruturados, pesquisa com escala de avaliação, ou outras ferramentas que vão gerar dados quantificáveis. Você vai aplicar uma análise estatística, não é? Agora, por exemplo, você tem aí uma pergunta numa pesquisa quantitativa. Qual o impacto do envolvimento dos pais nas notas acadêmicas dos alunos? Olha só que interessante. Então, aí você consegue levantar esses dados, estabelecer os padrões, e aí você, através da análise, daria até um mestrado, diga-se de passagem. Daria para fazer nesse sentido. Agora, uma abordagem qualitativa vai depender. Se você busca, por exemplo, compreender de uma forma mais aprofundada as experiências, as percepções, os contextos relacionados ao envolvimento dos pais, aí a quantidade não vai influenciar tanto assim. Você vai fazer entrevistas com maior profundidade, você vai ter grupos em que você vai observar, pode aplicar aí uma observação participante, pode fazer uma análise de documentos, né, para coletar esses dados, como, por exemplo, pauta de reunião, como, por exemplo, lista de presença, enfim. Você vai aplicar nesse sentido uma análise interpretativa, né, Então, você vai analisar qualitativamente essas categorias, vai identificar os temas, as interpretações, os significados dessas subjetividades das participações dos pais. A amostragem, nesse sentido, ela vai ser mais restrita, você não precisa de uma quantificação, você precisa de qualidade. Aí vem a famosa frase, quantidade não é qualidade. Não é isso? Mas você também pode ter uma abordagem mista, porque, afinal de contas, né, a orientação aqui é completa. Você pode ter uma abordagem mista, que pode ser qualitativa, que pode ser quantitativa. Você pode combinar os dois fatores aí. E combinando esses dois fatores, você vai ter uma compreensão mais abrangente deste fenômeno, né, a participação dos pais na vida dos estudantes. Bom, é importante que, independente de um ou outro, o seu método de pesquisa esteja muito bem alinhado com o seu objetivo e com o que você realmente vai fazer para ter essas informações. E aí, assim, cara, a gente está dando informações aqui que, se for um TCC, vai ser um TCC, assim, muito top. Top mesmo, tá? É algo que fica a dica para você que está nos acompanhando. Se você quer fazer um mestrado, cara, isso daqui daria um mestrado na área da educação. Isso daqui daria um mestrado. Olha só que legal. Ah, e se você tiver dúvidas, críticas, sugestões, deixa nos comentários. É muito importante os seus comentários. É graças ao seu comentário que a gente sempre continua produzindo novos conteúdos e novos materiais aqui para o canal do professor Ivan Guedes e para o canal do TCC Agora Vai. É, olhando um passo antes, você deu uma aula sobre qualiquante aí, sobre qualitativa e quantitativa, mas, mesmo assim, se você pensar ali, ainda estava confuso o que ele quer fazer, né? O problema não era o desenho metodológico que ele escolheria e tudo mais, mas, se a gente tem um desenho metodológico, um desenho metodológico, perdão, um problema bem delineado, a gente conseguiria pensar as possibilidades. Você viu que o professor Ivan deu exemplos aleatórios, mas ele falou assim, ó, se eu fizesse isso ou aquilo, se o problema estivesse bem definido, ele ia conseguir dar até exemplos pontuais de qualiquante, mas não estava tão específico, né? Em relação à influência dos pais e educadores. Então, minha primeira dica é, antes de se preocupar com essa sua possível pesquisa de campo, já que você tem essa preocupação, ela seja qualitativa ou quantitativa, é você deixar ela bem específica para você saber em quem você vai investigar, ou melhor, quem? Quem é o sujeito de pesquisa? Depois de quem é o sujeito de pesquisa, o que você quer retirar de informação desse sujeito de pesquisa? Aí, quando você vai ver esse tipo de informação que eu quero retirar, vale eu pegar em quantidade ou vale a pena especificar em qualidade? Aí fica a aula do professor Ivan completinha, aí já na nossa própria live. Mas eu acredito que para você fazer essas escolhas, vale entender o que você quer de informação ali desse seu problema de pesquisa. E a outra coisa, como ela aparentemente é uma pesquisa de campo, vou criar uma hipótese que ela é de pós-graduação aqui, para entrar no mestrado, não é de TCC, lembra-se de alinhar com os métodos utilizados pelo próprio seu possível orientador. Qual que você faz? Qual e o quante? Aí minha pergunta é, o orientador que possivelmente vai te orientar, ele faz como com os alunos dele na maioria das vezes? Está aí a resposta. Olha, se você ficou até agora aqui, em primeiro lugar, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. A maioria das pessoas não assiste o vídeo até o final. Mas se você ficou até o final, é porque você realmente precisa de ajuda e você é uma pessoa interessada. Então eu vou te pedir só mais um minuto. Você vai acessar tccagoravai.com.br, vai escolher o que você precisa, vai ler a página, e se mesmo assim você tiver alguma dúvida, você clica no botão do WhatsApp e você vai conversar comigo ou com o professor Fábio. Nós estamos aqui para te ajudar. E esse serviço, ele sai muito mais barato do que você imagina. Você pode ter a minha orientação, a orientação do professor Fábio, acesso a todo o curso do TCC Agora Vai, vai aprender passo a passo tudo o que você tem que fazer, vai apresentar com excelência o seu TCC e vai ter a minha leitura, a minha orientação, a leitura do professor Fábio, a orientação do professor Fábio, a chamada de vídeo, as dúvidas pelo WhatsApp. Olha, eu não vou mais tomar o seu tempo. Acesse a tccagoravai.com.br, leia o que está escrito, na dúvida, clique no botão do WhatsApp, vamos conversar, eu não quero você com dúvida, eu quero você com o seu TCC pronto, com qualidade, num tempo razoável e que você seja muito bem avaliado pelo seu trabalho. Valeu? Eu te espero lá.